Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros Muito bom dia a todos. Vamos então iniciar a reunião ordinária de 23 de janeiro de 2020, começando na ordem do dia com a aprovação da ATA. Não sei se querem... Relativamente às intervenções antes da ordem do dia... Estes 15 dias foram pródigos em notícias sobre o Executivo. Nunca pensei que a principal figura da candidatura do Partido Socialista, aquela que concedeu todo o projeto de candidatura, pudesse vir a ser o primeiro a desacreditar na solução do governo de Senhora. Como podem os macedenses acreditar naqueles que lideram o Executivo? Este propósito, lemos o comunicado de um lado, ouvimos declarações da resposta do outro e nada. Não explicam nada. Escondem-se em subterfúgios linguísticos para esconderem as razões deste divórcio. Senhor Vereador, sem ploro, estamos no sítio certo para que nos explique o que de facto aconteceu para tomar a decisão que tomou. Faça-o, se assim entender. Senhor Presidente, o que aconteceu tão grave nestas quatro paredes, para que o elemento mais importante do Executivo, aquele que o escolheu a si para ser candidato e liderar este Executivo, assim como a restante equipa, lhe tenha virado as costas e saído? Pode explicar-me, a mim e a todos, a sua versão do assunto? E como vai ficar a situação do vereador desta casa? De patrão, de repente, passa a empregá-lo. De homem que escolheu as chefias, passa a ser subordinado a dessas mesmas chefias. E neste órgão, não existirão conflitos de interesse, como pensam ultrapassá-los. O segundo ponto, o Sr. Presidente, tem a ver com a informação escrita da última Assembleia Municipal. E chamou-me a atenção o procedimento 55-2019, que é a aquisição de serviços de comunicação num montante de 40 mil euros, ou seja, mais de 3.300 euros por mês durante o ano de 2020. Uma empresa que, recorda-se, no ano passado, em igual período de dois meses, havia cobrado 20 mil euros. Ora, com contratos iguais e cláusulas idênticas, há um aumento de 20 mil euros para esta empresa, especialista de comunicação. Dou os meus parabéns pela gestão e já agora pergunto para que serve este aumento de 20 mil euros. Queria saber também se as candidaturas do Centro Ípico de Guijó, Centro Náutico de Macedo Cavaleiros, expansão da zona industrial de Macedo Cavaleiros, já foram elaboradas. E se foram elaboradas, nós queríamos uma cópia dessas mesmas candidaturas. E, por último, queria saber quem tinha estado ontem na reunião da Comunidade Intermunicipal sobre a descentralização e qual é a posição do Executivo em relação à declaração de Rivoli. Bem, uma vez que iniciaram com umas considerações sobre o atual momento do Executivo e visaram inicialmente o Sr. Vereador Pedro Mascarenhas, se ele entender que deve intervir e esclarecer, eu acho muito bem que o faça e, posteriormente, como vocês também me interpelaram, direi. É aquilo que eu entender que eu dizer. Sr. Presidente, apoiando este assunto, eu também publicarei a manifestação, que é preciso, para as explicações que a gente tem que ter dado, e acho que já passam suficientes, no avalário de uma explicação que a gente tem que ter dado. Naturalmente, não é uma situação negra, não é uma situação clínica, mas é uma situação escritiva. O Sr. Vereador já passou por uma situação semelhante, como o Sr. Executivo, o Vereador foi decidido. E, nessa altura, eu dou um problema das explicações que foram a ver mais matemáticas para os estudantes, que eram os classedores, que não é da sua parte, não tivemos grandes explicações. Estas coisas, evidentemente, podemos explicar, mas temos essencialmente, e ainda, no nosso exemplo, explicar os nossos motivos. Publicamente, os motivos que vamos explicar, não foi necessidade se já não houveria mais necessidade para dar mais explicações e dizer mais coisas a mim. Não disse, explicaram, mas ninguém entendeu. Mas, já que o Sr. Presidente, só para dar resposta ao Sr. Vereador, é que, quando no meu mandato saiu uma vereadora, fui eu que expedia a vereadora, não fui eu, fui eu que expedia a vereadora. Portanto, você escolheu o Presidente. É diferente, a estratégia era sua, não era de mais ninguém. É só para dar o reparto. E a vereadora não ficou no ar? E o que eu posto? E a vereadora não ficou no ar? Ah, sim, sim, a vereadora não ficou no ar. Bom, eu, da minha parte, também, não tenho grandes comentários a descer, aliás, já o estornei públicos. Tenho que enaltecer a posição da pessoa do Sr. Vereador, enquanto líder de um projeto, sim, senhor, foi um projeto que ele liderou muito bem, liderou tão bem que conseguiu ganhar as eleições. Depois disso, tivemos, enfim, um percurso normal, que altos e baixos, qualquer executivo tem. num momento de decisão política aqui no Conselho, depois fez opções pessoais que nós temos que respeitar. Tenho apenas que louvar o seu trabalho enquanto contribuindo para o normal funcionamento do Executivo, fê-lo da melhor forma possível, com imensos problemas, como nós sabemos, que são os pelouros que tinha. obviamente teve razões pessoais para tomar a decisão. Se me pergunta se eu gostaria de não obter comigo neste momento, é óbvio que não. Mas, enfim, é uma posição pessoal que temos que respeitar. E, nesse sentido, penso que não temos que dar outras explicações que não estas a toda a população. Obviamente, como devem imaginar, vão-se fazer muitas novelas, mas essas deixam-las para quem as quiser fazer. Da nossa parte, só temos que enaltecer o contributo que deu e enquanto líder deste projeto, obviamente. Relativamente ao ponto 2. tento entrar no Brasil. Ok. E isso é, não me engajar, se não me é. Nem. caucuses e equiálicos, embora vagas, para lá, das duas um. Ou havia falta de solidariedade com o Orden, para uma das reações involucadas, que é grave, ou, se isso não é verdade, há uma defensiva da saciedade de caráter ao Sr. Presidente, o que também é meio grave. Portanto, há aqui dois pontos, dois, dois, um, mas estamos sempre numa situação grandíssima. Em uma situação ou outra. E por aqui me desce só... A situação é grave, cada um a entender como quer. Obviamente, eu a entendia como um momento de temperamento, não é? E, obviamente, com toda a relação que eu tive com o Sr. Vereador Pedro Mascarenhas, uma relação de amizade, uma relação profissional, eu não tenho que levar a peito uma afirmação que é decida. Num órgão de comunicação, como vocês sabem, que também são pródigos em usar chavões e notícias sensacionalistas. Como foi... Sim, mas houve um que o fez, particularmente, e é isso que normalmente começa pelas novelas, não é? É como lhe digo, sou eu que tenho que entender se é grave ou não é. Eu não o entendo grave. Aliás, vocês sabem que isto acarreta mais algum trabalho, ao termos estes pelouros distribuídos por todos os três, mas não deixa de haver solidariedade no Executivo. O Sr. Vereador entendeu, por razões que só ele diz em respeito, sair, enfim, não sair, entregar os pelouros. Obviamente, ele continua a pertencer ao órgão de pleno direito. É uma opção. No entanto, eu não entendo com tão grave assim, mas... Relativamente ao ponto 2, e ao procedimento 55 barra 2019, dizer que, numa certa fase do nosso Executivo, que, concretamente, nesse período de 2019, tivemos contratados serviços de assessoria de comunicação, que não nos satisfizeram de todo. No entanto, entendemos, depois da análise, a todo o trabalho feito, que estaríamos com falhas na comunicação aqui na região. E teríamos uma série de serviços que eram serviços de publicações que não tínhamos feito e que queríamos dar sequência a essas publicações. Obviamente, com a empresa que tínhamos, como tínhamos duas pessoas a trabalhar, concretamente sobre a área de comunicação a nível nacional, era muito escassa a possibilidade em termos de recursos humanos. Então, fizemos um acordo com a empresa em que iria recrutar um elemento aqui no nosso território. Portanto, estamos a deixar dinheiro no nosso território em que acordaram um valor que pareceu razoável para esse tipo de trabalho. Portanto, todo o tipo de trabalho de marketing, design, comunicação local está a ser feito por uma pessoa que, aliás, trabalhava com vocês e vocês entendiam que era uma pessoa de valor. E nós também resolvemos contratar serviços aqui, no nosso... Está a falar do Repórter de Imagem, que trabalhou o outro passado convosco? Não, o Repórter de Imagem fazia apenas Repórter de Imagem, não tem formação em marketing. Estamos a falar do Tril, que trabalhou convosco. Convosco? Sim, trabalhou convosco. Vocês contrataram serviços, portanto, não... E passa por esta empresa, não é? Passa por esta empresa. Passa por esta empresa. Resolvemos não dissociar... Serviços de serviços de duas empresas num só procedimento, é isso? Bem, é isso que está. Pronto, ok. Sim, professor. Portanto, como são duas empresas, com uma diferença, uma das empresas é local. Portanto, estamos a investir dinheiro no nosso território. Em termos de... Como sabe, já agora posso deixar essa informação. Nós tínhamos elementos dentro do Executivo a quem apelamos para que trabalhassem connosco nesse sentido e, por razões puramente políticas, recusaram. Portanto, ficam com essa nota. Pessoas que trabalhavam na comunicação convosco e que se recusaram a trabalhar connosco. Portanto, mais uma razão para perceberem porquê é que eu tive que fazer esta consulta. Mas, bom, porque essa pessoa não se acusou. Relativamente às candidaturas, eu poderia pedir ali ao senhor diretor que nos desse uma ideia de como é que estão os processos. O senhor, dentro do Centro do Executivo, que está a finalizar, foi a finalizar e aprovar, aliás, nos documentos provisionais, consta lá que esses documentos, portanto, não sei se é necessário eu repetir esses documentos. Não, não, o que nós queríamos era a cópia das candidaturas que foram afetadas. Estava lá, estava lá o tempo de aceitação. O outro era o Centro Náutico. O Centro Náutico e a expansão da zona industrial. O Centro Náutico não tem em presente se as for formalizadas. É uma questão de... É assim, isto vem de um procedimento que foi feito pelo Executivo e é uma empresa. Certo. Eu queria, era as candidaturas que essa empresa formalizou, pois para virem aprovadas. Certo, mas quem formaliza, finalmente? É que é um município. É um município, sim. Eu organizo o processo todo aí. Mas eu queria o processo de organização dessas candidaturas. É o que está no portal 25? Este, este, está no portal 25? É evidente. Mas eu não tenho acesso. Pois, mas é os documentos que estão no portal 25, não é? Não tenho acesso. O Centro Náutico, não sei se, acho que, por pouco preocupação, não sei se está formalizado ou não, ainda não. Mas a candidatura está feita. A candidatura está, ainda não está formalizada, não está feita, porque o prazo foi eteano. O prazo de memorização da candidatura, imagina, é a UBTS. Não é disso. O aviso. Terminava a UBTS, só que o aviso foi eteano. Portanto, desde o momento, junta a medida na prazo de uma suíza. Quanto, está a expressão da zona industrial, porque essa candidatura também está formalizada. Está em apreciação pela unidade de gestão da sociedade. Então, a gente, eu não tenho acesso a um todo, por que vocês têm um especialista aqui, porque, é o da cidade de Jardim, e eu acho que o vencedor está apreciação da candidatura. O que vocês têm de fazer? Eu não tenho... Eu não tenho acesso, Acknowledição do que eu coloquei, mas eu não tenho acesso, Mas eu tenho acesso ao... Relativamente à última questão, reunião com a Sra. Ministra da Coesão, não me fez representar na SIN porque eu tive uma reunião com a Ministra da Coesão no Porto uns dias antes. Portanto, como não viria a trazer-nos nada de novo, entendi por razões pessoais e também por razões de agenda do Executivo que não nos iríamos fazer representar. Sabe que, sendo eu Vice-Presidente, todos os assuntos em análise reportam também a mim, ao Presidente e aos Vice-Presidentes. Como não houve assuntos inovadores na questão, seria mais a presença. Portanto, entendemos que não necessitaríamos estar presentes. não houve realmente assuntos novos em discussão. Sobre a descentralização, é isso. A minha posição continua a ser a mesma, obviamente. O que é contra a declaração do Rivali? Sou contra a declaração do Rivali? Sou, sim, contra a declaração do Rivali. Não alterno. Relativamente à ordem do dia... O让 brasileiro de ontem está no dia de 10 milhões, per me encontraram os 2 milhetores. Por favor, de 200 orçamentais, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão e 2 milhão, por invés de 10 milhão e 2 milhão. Pode discutir, desculpa. Um milhão. Um milhão, 264.827.62 e 287.231. Obrigado. Relativamente aos órgãos da autarquia no ponto 1 para conhecimento, aliás, temos falado sobre o assunto, ponto 1 e ponto 2 e ponto 3. Portanto, penso que podemos dar conhecimento dos três em simultâneo. Quanto ao ponto 4, a concessão de incentivo fiscal à aquisição de habitação por jovens no Conselho de Macedo de Cavaleiros, o incentivo ao comércio tradicional e a captação de projetos de interesse municipal, portanto, desta proposta de início de procedimento para deliberar, não sei se querem fazer algum documentário. Portanto, votam favorávelmente. Queria que o caso do gestor do procedimento sobre. Sim. Sobre o Departamento de Administração-Geral, o num ponto único é uma ratificação do despacho, autorização de abertura do procedimento para a contratação de um empréstimo a médio e longo prazo, para a aplicação em investimentos, sendo a contrapartida nacional de projetos com participação de fundos europeus estruturais e de investimento, no montante até 1.168.220,49 euros. Não sei se... 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 Divisão de Ambientes e Gestão Territorial, no ponto 1. É uma caducidade de processo de construção de alguns agrícolas em vinhas. São vários que podemos... Todos com restante de São Paulo... Todos com restante de São Paulo... São todos com restante de São Paulo... Sim, sim, sim. Só para esse que a passante, sim... Porém, os pontos de São Paulo... Os pontos de São Paulo... Portanto, o ponto 3 também... Ponto 4 também... Ponto 5 igual... Ponto 6 igual... Ponto 7 igual... Ponto 8... ponto 9 ponto 10 e a alteração então da operação de bloqueamento titulado pelo alvará 1 de 99 a alteração traduz-se no seguinte em termos de bloqueamento o bloco 7 vai até aqui à frente e o que está sugerido por um plano de bloqueamento é que de forma a ficar mais alinhado esta área que são 87 não absolutório 87 e qualquer coisa 87 ao verbo há um arrastado bloco para a frente em que nós ganhamos o bloco 8 também avança a frente e nós perdemos aqui entre aspas esta área mas ganhamos lá aqui que ela também é nossa é uma questão só de retificar então a divisão de conhecimento e desenvolvimento social tem um ponto único que é a transferência de titularidade de habitação no barco São Francisco de Assis a divisão de equipamentos e recursos operacionais também um ponto único que é a assistência de viaturas de pesadas passageiras no quarto trimestre de 2019 para dar conhecimento não sei se há intervenção do público me parece pronto, assuntos a aprovar em minuta reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros e aí o que é a assistência de viaturas? o que é a assistência?